Nós estamos vivendo um ambiente grave no país, de muita instabilidade, que na verdade é uma consequência dessas eleições que nós tivemos em outubro, que foi uma eleição radicalizada, acirrada, com uma polarização de ideias e de projetos políticos que estão em curso no Brasil e que nós precisamos fazer valer a continuidade desse debate de ideias num plano democrático, não ao golpe. Nós não podemos permitir que as forças inconformadas com a derrota das eleições golpeiem aquilo que foi tão caro ao povo brasileiro conquistar, que foi a eleição direta, que foi a democracia. E mais do que isso, precisamos é defender as conquistas históricas desse ciclo político que se iniciou com o Lula no Brasil. Aliás, foi isso que garantiu as eleições, foi o poder de compra dos trabalhadores, foi a inclusão das pessoas nas universidades, foi exatamente o enfrentamento da desigualdade regional que foi enfrentado durante esse período. E são essas conquistas que nós vamos estar na rua lutando para poder garantir que essas conquistas permaneçam na vida do povo brasileiro. E agora, aquela velha cantiga da direita do enfrentamento à corrução, na verdade, esconde propósitos inconfessos de privatizar a economia nacional, de derrotar uma das principais empresas impulsionadoras da nossa economia, que é a Petrobras, de privatizar a Petrobras, que é responsável por 10% do nosso PIB nacional. E são essas questões que nós vamos estar debatendo, ocupando as ruas, as redes sociais, textos, para que o debate de ideias prevaleça e que nesse embate, portanto, não prevaleça a intolerância, a campanha odiosa que está acontecendo nas redes e nas ruas. Vamos à luta, viva a democracia, viva o debate de ideias! Vamos! Vamos!